O professor e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação Francisco de Assis Mendonça foi nomeado como membro do Conselho Técnico-Científico do SEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. O SEMADEM é uma instituição jovem no país, criada por decreto em 2016 e que coloca mais esforços científicos para prevenir e desenhar planos de ações a desastres naturais no país. O centro também realiza pesquisas em inovações tecnológicas que possam contribuir para seu sistema de alerta antecipado. O objetivo é reduzir o número de vítimas fatais destes incidentes, bem como mitigar o prejuízo material. Nós vamos falar, no caso brasileiro, de eventos extremos como o excesso de águas no sistema natural, social, ou a falta de água, por exemplo. De maneira bem simples, falamos das inundações e das enchentes, falamos das grandes secas ou das longas e intensas estiagens que acontecem no país como um todo. Falamos dos extremos térmicos, muito calor ou muito frio. Falamos dos extremos de vendavais, por exemplo, velocidade alta do vento em alguns lugares. Falamos de movimentos de terra, de deslizamentos de terra, de tremores de terra. Ou seja, há um conjunto de eventos naturais, chamados de extremos, que impactam a sociedade em geral. Segundo um estudo da ONU, o Brasil é um dos 15 países com maior população exposta a riscos de inundações. Um estudo realizado pelo Banco Mundial e o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres revela que entre 1995 e 2014, o Brasil perdeu mais de 180 bilhões de reais com desastres naturais. Isso significa que as secas, inundações, vendavais e outros desastres custaram ao país cerca de 800 milhões de reais mensais. As vidas perdidas representam uma catástrofe à parte no país, sobretudo porque poderiam ser evitadas com um plano de prevenção eficiente. É preciso frisar, falar de desastre natural não significa olhar a natureza isolada. Para desastre natural, por sua conotação, inclusive social, desastre acontece quando um evento extremo impacta a sociedade, impacta o sistema produtivo, impacta a cultura, a economia, o modo de vida, etc. Impacta a população. Então, desastre natural é uma terminologia científica, mas que diz respeito a uma condição social das repercussões de um fenômeno da natureza. Como parte do Conselho Técnico Científico, o professor tem a missão de assessorar o SEMADEM a tomar ações e desenvolver políticas que reforcem o monitoramento e prevenção. Esse órgão, o SEMADEM, então, tem o CTC, do qual, então, nós, a partir de agora, fazemos parte como convidados. Esse Conselho Técnico Científico Superior é composto por seis membros do país como um todo. Três membros são das universidades ou do campo dito científico e, para ele, nós somos convidados em função de uma trajetória longa de estudos sobre a dimensão da natureza como um todo, mas especialmente no caso brasileiro e especialmente das condições climáticas e dos extremos climáticos. Nós já estivemos envolvidos lá com o Vis de Desastres, na elaboração do primeiro programa, em 2005, 2006, e depois daquilo nas políticas que foram decorrentes do programa de 2012, da presidenta Dilma. Fora isso, nosso campo de atuação como pesquisador tem desenvolvido um olhar muito a miúde da formação dos riscos e das vulnerabilidades associadas aos impactos dos eventos extremos nas cidades brasileiras. Esse é o papel principal do SEMADEM, o papel principal do CETED, é evitar perdas econômicas monstruosas, é cuidar da vida das pessoas, cuidar da vida humana, estudando, auxiliando na forma de assentamentos humanos mais seguros e, ao mesmo tempo, quando isso não é possível, desenvolver sistemas de alerta que diminuam o impacto dos grandes eventos naturais e desastres naturais sobre as populações humanas. Obrigado.